É uma alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia, a alegria de estar diante da Palavra de Deus, numa escuta atenta e orante, a alegria de perceber a transformação que o Senhor faz em nossa vida, pela força dessa Palavra de vida eterna. A alegria de saber que é o Espírito Santo que nos conduz, Ele nos conduz e nos dá a atenção necessária para que nós colhamos os frutos que Deus tem para gerar em nossa vida por meio de Sua Palavra. A alegria de ter você aqui comigo fazendo o estudo Bíblico. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para que a gente possa dar prosseguimento no estudo do Evangelho de São João para mais um capítulo. Então anota aí o de hoje, João 4, versículos de 1 a 26. João 4, de 1 a 26. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A Samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse, Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu, todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirar água. Ele lhe disse, vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Respondeu a mulher, ao que Jesus retrucou, disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha e nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse, sou eu que estou falando contigo. Um texto muito conhecido de todos nós, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É importante a gente perceber alguns detalhes importantes. Os samaritanos, eles haviam rompido com a religião de Israel, porque na ocupação massíria foram instalados ali tribos pagãs e eles se misturaram, seja com doutrinas pagãs, sejam casando-se com os pagãos, algo que não era permitido para um judeu. Então houve um rompimento e essa tensão era muito intensa na época do Novo Testamento. Por isso que Jesus lhe fala com uma mulher, um homem não poderia falar em público com uma mulher, ou uma mulher não poderia falar em público com um homem. Ele não poderia pedir a ela de beber, beber algo com ela, porque tinha-se uma noção de que tudo em relação a eles era contaminado. Então ele vai quebrando paradigmas, porque a pessoa é o mais importante. E não é a questão geográfica que levou Jesus até aquele lugar. Ele poderia ter feito outro caminho. Era o encontro que estava marcado. Jesus queria encontrar-se com aquela mulher e transformá-la. E a partir dela, mostrar que ele é o esposo verdadeiro. Por quê? Ela teve cinco relacionamentos muito bagunçados. Mas esse número cinco também representa as cinco tribos pagãs que viviam ali naquele tempo da ocupação assíria, que contaminou toda a Samaria. É verdade. Você teve cinco maridos. A questão da idolatria, do culto idolátrico que se vivia, dos matrimônios mistos que se viviam. Agora o esposo está se apresentando. Ele está revelando que ele tem uma água que sacia. Ele está mostrando que é ele que sacia a sede que nós trazemos. Sabia que você tem uma sede aí no seu coração insaciável pelas realidades desse mundo, os amores imperfeitos que nós podemos até ter, o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, de um marido por uma esposa, de uma esposa por um marido, e de um filho para o pai. São amores imperfeitos. A gente não consegue se preencher totalmente. É só o amor do esposo da nossa alma que vai preencher o nosso coração. E ele quer ter essa aliança esponsal conosco. Ele quer viver esse processo. E ali ele vai dialogando com ela. E exatamente ela representa toda a Samaria. Os samaritanos que eram rejeitados. Agora Jesus quer inseri-los no contexto da aliança, da nova e eterna aliança. Jesus quer romper com aquela idolatria. Por isso que ele vai falar, olha, o Messias vem dos judeus. Vocês não vão... Vai chegar o tempo que não é nem em Garizim, porque eles estavam ali aos pés do Monte Garizim. Esse poço, possivelmente, quando ela vai falar aqui, em Sicar, é Siquem, onde Jacó comprou essa propriedade e deu para o seu filho José. Ali tinha essa fonte. Mas ele vai mostrar, eu sou a fonte da água viva que jorra para a eternidade. Eu quero te dar essa água viva. Eu quero te dar esse Espírito Santo. Eu quero te dar essa vida nova. Eu quero dar sentido à sua vida que não tem sentido. E os verdadeiros adoradores amam a de adorar o Pai em Espírito, em verdade. Não vai ser em Nugarizim e não vai ser mais em Jerusalém. Não é num lugar fixo, estabelecido. É em qualquer lugar da face da terra. Pode-se adorar o Senhor em Espírito. Porque Deus é Espírito. E nós podemos ter contato com Ele. Nós entramos numa igreja, podemos adorá-lo. Nós podemos adorá-lo em Espírito também na nossa casa. Caminhando pela rua, nós podemos ter contato com Ele. E em verdade, não pode ter falsidade, não pode ter idolatria, não pode ter falsas doutrinas. É uma adoração genuína, verdadeira. E é exatamente a isso que o Senhor nos chama. Interessante. Jesus não se revelou plenamente aos doutores, mestres. Ele não se revelou plenamente aos anciãos, ao sinédrio. Não. Até os discípulos, Ele vai falando ali em parábolas, Ele vai se mostrando. Mas para essa mulher, Ele vai dizer, sou eu, o Messias. Eu que estou falando contigo. Eu vim salvar. Vim salvar você. Vim salvar o seu povo. A próxima etapa do estudo, nós vamos tocar exatamente na salvação dos samaritanos. Mas em primeiro lugar, Ele visita aquela mulher. Ele quer mostrar para ela, eu posso saciar a sua sede. Nenhum dos seus cinco maridos saciou. O que você tem hoje não é seu marido, também não sacia. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que quero fazer uma aliança com a sua alma. Eu quero te preencher. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, nesse estudo bíblico. Eu tenho uma água que vai saciar a sua sede. Você não terá mais sede se você beber dessa água que eu quero te dar. Água que jorra para a vida eterna. No capítulo 7 de São João, nós vamos ainda estudar, mas lá Ele vai dizer, do seu interior, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É exatamente esse processo que o Senhor quer fazer conosco. Você tem sede? Eu tenho. E eu sacio a minha sede na presença do Senhor. Você tem sede? Eu sei que você tem. Essa sede é uma sede de Deus. O material não vai preencher essa sede, o dinheiro não vai preencher essa sede. Os prazeres não saciarão essa sede. Pessoas não saciarão essa sede. Jesus deixou em nós um desejo. Deus deixou em nós um desejo por Ele. E nós só saciaremos esse desejo na presença dEle. Qual a mensagem que nós colhemos do estudo bíblico de hoje? O Senhor quer saciar a nossa sede. E somente a saciaremos na presença dEle. Ele é a fonte de água viva. É dEle que flui o rio de água viva para a vida eterna. Ele, Jesus, veio nos salvar. Portanto, eu preciso aderir essa salvação. Essa é a minha decisão. Pois como a samaritana, eu estou com Ele sentado no poço. E Ele me oferece a água viva. Obrigado, Senhor, por gratuitamente me dar a água viva que sacia a minha sede. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Você não vai precisar mais viver naquela carência de preenchimento que você muitas vezes busca em coisas, poder, fama, pessoas, material, dinheiro. Não. Ele saciará essa sede cotidianamente. Mas eu preciso estar com Ele, na presença dEle, adorando-o em espírito e em verdade. Vamos rezar? Senhor, Tu és a fonte. A fonte que jorra para a vida eterna. A água que eu necessito para saciar essa sede insaciável que eu trago em mim. E que eu só saciarei na presença do Senhor. Obrigado pela Sua presença. Obrigado pela Sua graça. Obrigado pela Sua bondade. Obrigado por ter marcado esse encontro. Comigo. Não era uma atitude geográfica que te levou até aquele lugar, até aquele poço. Era o encontro que o Senhor tinha marcado, estabelecido na agenda do céu. E hoje o Senhor marcou um encontro comigo para mudar a minha vida, para mudar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. O Senhor está oferecendo a água que jorra para a vida eterna. O Senhor está oferecendo a água que, se eu e os meus irmãos bebermos dela, nós não teremos mais sede. Nós não ficaremos mais naquela sede insaciável de prazer, de poder, de possuir, de tudo aquilo que muitas vezes o nosso coração, no engano, pensa que é lá que estará a saciedade. É o Senhor quem vai nos saciar cotidianamente, porque essa água jorra para a vida eterna. E eu aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador, o Messias, o Deus encarnado, o Filho de Deus, que me ama, que me salva e que me ensina também a adorar em espírito e em verdade. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te reconheço, eu te amo, Jesus. Amém. Não existe outra forma de saciar essa sede que nós trazemos em nós, se não no Senhor. Então faça essa experiência de ir à fonte, de buscá-lo cotidianamente, e você experimentará uma saciedade, uma alegria e uma certeza de cada vez mais estar sendo preenchido por aquilo que permanece e não por aquilo que é passageiro. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.